Olá, minha gente! Eu sou Lidiane Bergman e sou a apresentadora oficial desse programa. Serão oito participantes que vão animar as nossas terças-feiras. Confiram agora os participantes. Sou Vilma, tenho 31 anos de idade, sou angolana e estou aqui para arrasar. Sou Jaqueline, tenho 26 anos, sou maquiadora há oito anos e também sou digital influência. Inclusive, eu já queria agradecer os meus patrocinadores, né? A Raquel Castanheira Acessórios e a Loja Lotus. Um beijo para vocês. Bom, meu nome é Raul, eu sou professor de Geografia, tenho 44 anos e meu trabalho dentro da casa é fazer uma situação geográfica dos participantes. Oi, tudo bom? Meu nome é Jéssica, sou professora de Educação Infantil, hoje estou cursando Psicologia e vim para a casa do Big Brother para arrasar. E por favor, me aguardem. A casa já está dividida, as panelinhas foram formadas e está tiro, porrada e bomba. Olá, eu sou Isabelle, tenho 30 anos, sou empresária no ramo de poderia ser outras coisas, mas eu trabalho com cama elástica, ensinei de bolinha, coisas para criança. Eu gostaria de fazer, de mostrar que eu sou maravilhosa, de que eu sou linda e tirar todo mundo da casa, fazer muita confusão. É, eu vou tentar de me tirar, não estou assim, não estou brincando. Eu tenho três filhos, umas criaturas maravilhosas, lindas, maravilhosas e basicamente é isso que eu sou. Oi, meu nome é Ana Paula, tenho 43 anos, trabalho com processamento de dados. Estou aqui para entrar na casa do Big Brother, para participar da melhor forma possível, me dar bem com os participantes, que eu tenho uma forma especial de me dar bem com todo mundo, tá? E brilhar, né? Brilhar muito. Olá, sou a Elisabeth, pode me chamar de Beth, sou de Recife, tenho 48 anos, gostaria de entrar na casa para arrasar. Sou esteticista, faço unhas e depilação, deixo as mulheres maravilhosas. Eu sou Paloma, tenho 58 anos, eu vim para essa casa para relaxar, bagunçar, cozinhar, lavar, passar e muitas coisas a mais. Eu gosto com a confusão e é comigo mesmo. Então que se inicie os jogos e comenta aqui embaixo qual é o seu participante favorito. Se esse vídeo chega a 200 likes, automaticamente sairá o segundo episódio. Então, dê no like. BBB Youtuber 2019, fica ligadinho aí.